Bom, aqui estou eu. Aqui está o morcego e aqui a Fluttershy olhando fixo. O encanto tinha que ir direto para os morcegos, assim. Mas o encanto deve ter voltado pra ela. O desejo de comer fruta saiu dos morcegos das frutas e foi transferido para a Fluttershy. Vamos, é só reverter o encanto e fazer direito. Então o que estamos esperando? Vamos salvar a Fluttershy antes que aquela coisa nos coma! Abaixa! Chegou aquele! Márcego! Não acredito que a perdemos de vista. Oh, Fluttershy, cadê você? Cuidado! Se ela continuar assim, a sua safra toda vai sumir num segundo. Isso é o que menos me preocupa. Eu só quero a minha amiga de volta. Só vamos conseguir tê-la de volta se a apanharmos pra eu desfazer o encanto. Lá está ela. Ela se foi! Não adianta nada. Acho que o único jeito de pegá-la é atraindo a atenção dela pra perto de nós. Mas mesmo que a gente consiga atrair ela, como vamos conseguir que ela fique quieta pra que você possa reverter o encanto? Oh, se a Fluttershy estivesse aqui pra olhar fixo pra Fluttershy morcego... É isso! É isso! Ela tá vindo aí! Ah! 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 Onde é que eu estou? É isso aí! Que bom! Ai, que bom que você tá bem! Mas... O que aconteceu comigo? Você virou um pônei vampiro! Eu tentei comer pôneis! É claro que não! Ah, então eu não era um vampiro? Sim! Sim, eu era ou sim, eu não era? Sim, você era! Mas eu não tentei comer pôneis, né? Sim! Tentei? Não, não! Tô muito confusa! Eu também! Eu estava lá! Fluttershy, sinto muito por não ter feito o que você tinha sugerido desde o começo E não se esqueça, agora vai ter sementes que vão virar macieiras maiores e melhores ainda E isso significa o que eu acho que significa? Sim, vai ter mais suco! Bom, já contei sobre o encanto, a Fluttershy virando morcego, fazendo o santuário... Não esquece de contar que a minha solução em curto prazo era um pouquinho limitada E que não deve deixar nenhum pônei o pressionar a fazer algo que você não ache certo Às vezes, até para os melhores amigos, temos que dizer não O que acham da gente celebrar a nossa amizade com uma boa maçã madura e suculenta? Eu quero comer essa maçã! Eu quero comer essa maçã! Eu quero comer essa maçã! Eu quero comer essa maçã!